Nessa terça-feira eu queria compartilhar com você um e-mail que eu mandei para um outro brother, irmão camarada, fã também do Na Cozinha do Polite, da nossa audiência. Ele me mandou uma solicitação, eu respondi a ele, mas eu queria compartilhar com você porque eu acho que muitos de vocês podem ter essa mesma necessidade. Então eu adoro fazer isso, quando eu mando alguma coisa para alguém, eu compartilho com outras pessoas porque de repente todo mundo se beneficia desses conselhos, digamos assim. Então o que esse amigo tinha necessidade? Ele está abrindo um parque lá no interior do Brasil e ele vai abrir um restaurante, o restaurante supostamente vai ser uma parte importante do negócio dele, desse parque, mas que abre só a final de semana. Então ele falou assim, o Polite, eu não estou afim de contratar uma consultoria muito pesada, que vai definir um monte de coisas, que vai vir aqui e estruturar, porque normalmente quando você contrata uma consultoria para abrir um negócio, essa consultoria pode ser de A a Z, ela pode ser total, definição de todos os cadastros, todas as fichas técnicas, todos os processos, tudo como funciona, toda a contabilidade, toda a parte de relatórios, toda a parte de treinamento, gerenciar o treinamento da galera, abertura, pode ser uma consultoria completa, que normalmente custa caro, isso eu estou falando para a pessoa que não tem experiência com outras operações gastronômicas, a pessoa que tem uma ideia, quer construir um negócio, mas que não tem experiência no assunto, então você tem que contratar uma consultoria. Ele falou assim, tá bom, mas eu não estou afim de gastar tanto dinheiro com uma consultoria, não é o momento e pá, o que eu posso fazer para ter um mínimo de organização na cozinha. Eu perguntei para ele, bom, que legal, o que você tem aí de recurso hoje? Ele falou, não, eu tenho duas cozinheiras que cozinham bem, cozinham comida local, o pessoal adora a comida delas e não sei o que e tal, mas elas não são formatadas, elas não, enfim, são duas ótimas cozinheiras. Eu pensei, pensei e falei, bom, tá complicado, né? Sem você contratar uma consultoria que vai te ajudar, porque não é só você ter uma cozinheira que cozinha, você tem que ter um monte de coisa funcionando. Uma operação gastronômica não é uma coisa simples de se colocar em pé, mas vamos tentar ajudar esse brother de alguma maneira, da maneira mais assertiva possível? Vamos! Então é por isso que eu estou compartilhando esse e-mail aqui com você, que eu achei que ficou bem legal e que dá pelo menos um start na operação de uma pessoa, como é que pode ser o caso de milhares de outros empreendedores por aí no Brasil. Então vamos lá. A primeira coisa que eu falei para ele é o seguinte, está escrito aqui, se você confia na capacidade de criação e execução dessas suas cozinheiras, beleza, elas sabem criar pratos legais, elas sabem executar pratos legais, você já está saindo de algum lugar. Se você não confia, então você deve contratar o serviço de um chefe para treinar as suas cozinheiras e para criar os seus pratos, tá? Mas se você já tem essas pessoas, você deve contratar imediatamente uma nutricionista que saiba mexer bem com as planilhas. É uma nutriplanilheira que a gente chama, tá? Isso é muito importante. Eu falei para ele, esse será o seu desafio de encontrar essa pessoa, porque uma nutricionista que mexe bem com planilha não é tão evidente assim. Vamos lá. Aí eu falei para ele, vamos no passo a passo da implantação do que eu chamo de um playbook de cozinha. Playbook é as coisas básicas que você tem que ter para que a sua cozinha funcione mais ou menos organizada, tá? Primeira coisa, receber uma listagem de pratos dessas duas cozinheiras que você tem lá que sabe fazer bem as coisas, separadas em pratos frios, o negócio dele é um buffet, tá? Então vai ter pratos frios, pratos quentes e sobremesas num buffet, sábado e domingo. Resultado, o que ele vai ter disso? Uma listagem de pratos. Então vai ter uma listagem, ó, legal, as cozinheiras saibam fazer pá, 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 elencadas num papel num processador de texto normal, tá? Uma listagem de todos os pratos que elas saibam fazer. Junto com a nutricionista, essa que você vai contratar, junto com as cozinheiras, elas devem transformar essa listagem em receitas, né? E deixar o livro de receitas lá. Aí eu coloco aqui uma receita de umas das receitas recentes que eu acabei de colocar no canal, só pra ele ter uma noção do que é uma receita, de como se faz uma receita. Porque às vezes a pessoa que tá lá trabalhando, a cozinheira dele é muito boa cozinheira, mas nunca fez uma receita escrita na vida, né? Eu dou um exemplo aqui, pá, bobagem, bolinha de queijo, ingredientes que precisa, os procedimentos pra fazer o prato, o pré-preparo que você precisa ter pra fazer aquele prato, beleza. Então ele já sabe o que é uma receita, então o primeiro passo, faça um livro de receitas. A nutricionista vai ajudar a cozinheira dele a fazer um livro de receitas, dos pratos de sábado e dos pratos de domingo. Depois, elencar, fazer o desmembramento de cada receita em pré-preparos, porque a pessoa quando tem lá um negócio sábado e domingo, eu peguei um modelo que eu tenho de uma casa de casamentos, do buffet de casamentos aqui, só pra mostrar como é que funciona. Por exemplo, aqui no sábado é o dia do evento, né? No caso dele é sábado e domingo. Aí durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem que ter pré-produção. As pessoas estão lá na cozinha pré-produzindo as coisas. Mas o que que eles vão produzir? O desmembramento de cada receita. Então, por exemplo, se ele tem lá receita, no caso aqui eu coloquei só como exemplo também, profiterrole de salmão com raspas de limão siciliano. Quais são as coisas que tem que ter, que tem que ser produzidas pra que esse prato fique pronto? Então, no caso aqui eu listei quatro coisas de um prato, quatro coisas de outro prato, tá? Então, você tá na profiterrole, salmão, raspa de limão e molho ácido. Beleza, ele pode ir produzindo essas coisas ao longo da semana, mas ele tem que sempre tomar cuidado com a validade dessas produções. Por exemplo, você faz um molho ácido, sei lá, que tem validade de dois dias, o evento é no sábado, você não pode fazer isso na segunda-feira, obviamente, porque senão ele perde a validade. Então, é muito importante essa coluna aqui da validade. Mas é bem simples essa planilhinha. É assim, a quantidade de cada coisa que vai ser produzida, a unidade, né? Então, por exemplo, dez litros, ou dez quilos, ou dez potes, ou de seiscentas gramas, ou dez pacotes, enfim, o que você considerar como unidade. Quem vai ser o responsável pra fazer essa produção? A validade deste produto de quantos dias, né? Pra ele ter certeza de que ele tá colocando, encaixando no quadradinho certinho da semana aqui. E aqui vai botar um xizinho. Isso aqui vai ser produzido na terça, se vai ser produzido na quarta. Dessa maneira, a pessoa organiza durante a semana a produção do final de semana. Nesse caso, é como um evento, porque sábado e domingo, com pratos estilo buffet, então é como se estivesse fazendo um evento. Você tem que pré-produzir antes pra chegar no dia do sábado e domingo, você ter tudo preparado. Então, elenca todos os menus, né? Que a cozinheira lá produziu e que a nutricionista planilheira registrou, né? As receitas todas fez junto com a cozinheira, segue o jogo, começa a fazer essa lista de pré-produção. Então, eu explico aqui, né? Vai colocando um xiz no dia das semanas, que os sub-itens têm que ser produzidos. O vermelho, já falamos. Em uma das colunas da validade, já falamos da validade também. Resultado, ele vai ter um template da planilha de produção semanal. Ele vai ter a planilha de produção semanal, bem quadradinha, fixada num quadro, lá onde todo mundo pode ver o que vai ser produzido a cada dia da semana. Ele tem o que cobrar das cozinheiras dele. Isso é bem interessante, é fundamental, eu diria. Bom, aí depois, para o número 4, do caderno de receitas, daquele caderno que a nutricionista fez, ajudou a cozinheira a fazer, ele vai extrair uma listagem de ingredientes, que é o que a gente chama de lista de ingredientes, que é nada mais do que uma lista de todo. Pega todos os ingredientes das receitas que foram feitas e lista tudo numa listagem de ingredientes. É a primeira lista que essa nutriplanilheira vai ter que fazer. Eu estou considerando que a cozinheira não é uma planilheira, é só uma boa cozinheira, tá? Então ele vai ter que ter essa nutricionista acompanhando a cozinha. Às vezes você acha uma cozinheira que seja planilheira também. Eu imagino que lá onde ele esteja localizado, onde ele está localizado, é mais difícil de conseguir isso. Mas vamos lá, segue o jogo. Da listagem de ingredientes que ele acabou de fazer, vai sair a listagem de especificação de compras dos ingredientes. Porque é importante não só você ter a listagem de ingredientes, mas como você especificar o que você quer para cada ingrediente. Isso aqui também a nutricionista ajuda bastante a cozinheira, junto com a cozinheira, a fazer. Bom, o que que você compra? Ah, farinha. Estou dando exemplo de farinha. Que tipo quer? Farinha 00. Qual unidade compra? Você compra por quilo a farinha. Ah, como é que vem a embalagem? Vem com uma caixa de 10 quilos, 10 pacotinhos de 1 quilo. Que marca? Renata. Chutei a marca aqui, mas pode ser qualquer marca. Qual fornecedor? O Empore do João. O que que é isso aqui que está escrito? A última compra, o valor que foi pago na última compra. Então é legal ter essa panelinha de especificação de compra dos ingredientes. Porque seja a própria cozinheira ou seja qualquer pessoa da administração que vai comprar, ela sabe a especificação, ela sabe o que pedir para o fornecedor. Então é muito importante você ter essa listagem muito bem definida. Isso é fundamental. Isso vai te economizar muito tempo mais para frente. Então o resultado vai ser o que? A listagem da especificação de compra dos ingredientes. Finalmente, ele vai ter uma listagem de estoque mínimo e estoque de reposição, porque ele tem lá todos os itens que ele tem em estoque, certo? Ele vai ter que fazer a planilha de estoque, com base no movimento esperado do final de semana. Então esse ponto aqui, que eu até explico que é um pouco complicado, que requer uma matemática de nível 2, ele exige uma planilha, eu coloquei aqui um template de uma planilha, que é assim, no estoque, na sua listagem de estoque, você vai ter lá farinha de trigo, unidade de quilos, o estoque mínimo, digamos, é 10 quilos que tem que ter. Isso tudo tem que ser calculado. Quanto que é o estoque mínimo que eu tenho que ter de cada item? Eu não sei quanto vai ser nesse restaurante desse amigo, mas ele tem que calcular, ele tem que saber quantas pessoas eu estou esperando, quantos pratos eu vou fazer para deixar lá no buffet, baseado nessa quantidade de pessoas que eu estou esperando. Aí ele vai ter, ele vai começar a perceber qual o estoque mínimo que ele precisa ter todas as semanas de farinha e de todos os outros ingredientes que ele tem que ter. Quando eu falo que isso é um pouco mais complicado, exige uma certa matemática, é que até no começo eles vão errar essa quantidade, que eu até coloco aqui, está vendo? Mas eles devem sempre estar revendo essa planilha, até chegar numa matemática confiável, até acertar nesse estoque mínimo. No começo vai ser difícil, vai passar umas duas, três semanas chutando os números e vendo se dá certo. Mas é importante ele sempre revisitar essa planilha, porque aí chega uma certa, um fluxo, né, depois de algumas semanas, que ele já está com o negócio certinho, aí essa planilha vai ser muito útil para ele. Então a planilha de contagem de estoque, ela é bem simples, tem aqui farinha de trigo, quilos, 10 quilos de estoque mínimo, aí ele vai lá e conta toda segunda-feira. Passou o final de semana, segunda-feira ele vai contar, ah, tem 3 quilos. Se o estoque mínimo é 10 quilos, ele tem 3 quilos, então ele tem que repor quanto? 7 quilos. Então é só fazer isso com todos os ingredientes, né, da sua lista de ingredientes, da sua lista de estoque, tá? E aí tudo que está na geladeira, tudo que está no freezer, tudo que está no estoque seco. Não esquece que estoque são sempre essas três coisas, tá? Resfriado, congelado e seco. Você tem que ter a listagem completa de estoque, colocar o estoque mínimo, contar toda semana e fazer a lista de reposição. Com a lista de reposição na mão, você vai às compras, né, com aquela listagem de estoque onde está determinado fornecedor de cada coisa. Ou seja, não é tão complicado, mas é fundamental que você tenha esse mínimo de organização. Às vezes as pessoas começam as suas operações gastronômicas sem ter nem esse mínimo. mesmo. Então isso é o mínimo do mínimo do mínimo para você estar um pouco organizado para começar a sua operação. Não é tudo. Para você estar bem organizado, você vai ver os vídeos para trás aqui, você vai ver que precisa de muito, mas muito mais coisa do que isso. Mas essa é só uma maneira que eu encontrei de ajudar o meu brother que tá precisando de ajuda lá com as duas cozinheiras dele, vai abrir o negócio dele, tava meio perdido, para tentar organizar um pouquinho, pelo menos ele larga de algum lugar. Então em resumo, eu coloquei aqui para ele, esse é o e-mail que eu mandei para ele, tá, que são seis passos, né, para você largar com o mínimo de organização. Escolha dos pratos que serão servidos no sábado e domingo, né, faz um elenco dos pratos. Elabora um caderno de receita junto com o nutricionista, junto com alguém que saiba escrever uma receita bem organizada. Uma planilha de produção semanal onde você vai saber o que você tem que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, para chegar no sábado e domingo com tudo bem produzido, né, com o seu buffet cheio de coisas bacanas e bonitas, de preferência. A planilha de produção, essa eu já falei, a listagem dos ingredientes é muito importante, tá, a especificação de compra dos ingredientes é muito importante, porque qualquer pessoa que for comprar tem que saber o que ela está comprando no detalhe. E a planilha de estoque para você saber quanto que você tem que repor de cada item todas as semanas, de todos os itens que você precisa na casa. Com isso, com esse mínimo, você já consegue dar largada na sua operação gastronômica. Então eu queria compartilhar isso com você, só para, de repente, você estar por aí com essa mesma situação, vai se beneficiar desse e-mail que eu mandei para esse brother, irmão, camarada, tá, lá no interior desse nosso Brasilzão. Um grande abraço, eu espero que você esteja curtindo nossos vídeos e não esqueça, não esqueça que a gente tem um monte de cursos bacanas ali no www.nacozinadopulite.com.br, que eu acho também que você pode se beneficiar para melhorar a sua operação. Um grande abraço, uma boa semana para você, a semana que vem a gente está de volta.